Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o vídeo sobre o que tem na minha bolsa, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho legal assistir e a gente vê por aí muitas meninas que montam a bolsa, pegam a melhor bolsa. Eu falei, ah não, eu vou pegar a bolsa que eu tô usando agora, no momento, e eu vou mostrar pra vocês o que tem, que minha bolsa vive lotada de coisa, então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que tem na minha bolsa, tá? Ela não é grande, mas ela também não é muito pequena, então vamos começar. Ela tem esses dois bolsos laterais, eu vou começar por eles. Bom, num bolso eu não tenho nada, e no outro, vamos lá, nesse bolso aqui, ó, eu tenho um saquinho de lincinho pra limpar a mão, o controle do coisa da escola, tá? Eu vou ter que dar pra ele. Fala oi lá primeiro. Fala oi. Fala oi. Senta aqui pra você ajudar a mamãe. Senta aqui assim, ó. Senta aqui. Não, não vai dar chupeta pra ninguém. Senta aqui. A mamãe vai te dando as coisas, ó. Segura. Então, o lencinho, o controle da escola, do portão da escola. Esse aqui a mamãe não vai te dar, não. E duas cartelas de remédio. Sim, eu vivo cheia de remédio, porque eu tenho muita dor de cabeça. Mostra, o que que é esse? Fala lá, fala. É um controle. Senta aí, ó. O remédio é o favor. Então, esses foram os dois bolsos laterais. Agora, dentro dela. Eu tenho aquele organizador de bolsa, mas acaba não cabendo as coisas. Senta aqui que a mamãe vai te dar mais coisas. Senta aí. Bom, minha carteira. Uma agendinha. Aquelas pequenininhas de datas. Sabe, pra vocês... Eu escrevo aqui, eu escrevo os compromissos mais, assim, urgentes. Assim, eu não lembro o que eu tenho que fazer hoje. Eu pego e abro ela, tá? Tenho também mais remédio. Isso aqui é tudo remédio pra dor de cabeça, tá, gente? Aí, eu tenho um papel da reunião pedagógica, que teve sexta-feira, dia 17. Então, o papel da reunião pedagógica. Esse é um outro papel que eu fico anotando as coisas que eu vou lembrando. Na escola, às vezes, eu não levo nada. Então, eu pego o papel e vou anotando. Um livro. A autoestima do professor. Que é, eu tô fazendo a minha monografia de uma pós. Então, eu estou resenhando aqui, ó, a resenha deste livro. E, deixa eu ver aqui. Eu tenho agora o organizador. Quer ver, ó? Eu acho que eu não vou... Amor, eu vou tirar aqui, depois eu arrumo. Ó. Eu tenho o organizador de boca, tá? Então, a bolsa tá aqui. Deixa eu ver o que tem nela fora isso. Cartão da ótica do meu óculos. Papel de pilates. Papel de cheque que eu tenho que colocar na carteira. E um giz, que é do Arthur. Ó, pinta aqui, ó. Pinta aqui. Pinta. Bom. É isso. Ah, dentro tem dois... Dois bolsinhos. Mas não tem nada. A gente tem papel de cartão de crédito. Isso, ó. Tá. Vamos ao organizador. Nossa, o sol tá batendo agora. Vamos lá. Nesse bolsinho aqui, ó. De fora, tem o meu peixe de madeira, que já está quebrado. Eu preciso comprar outro. Balinhas para a garganta. E um lip balm da Nivea. Desse lado não tem nada. Desse lado tem mais pastilha. Aqui na frente não tem. Então, vamos para dentro. Dentro dele, o que que tem? Eu tenho esse creme para cutícula da Avon, que é onde dá eu passo. Esse creme para as mãos da Avon também, que eu ganhei. O meu estojo. Tem uma necessairezinha para escova de dente, pasta, essas coisas de higiene bucal. Tem um pirulito. Tem um gel anti-séptico para as mãos. Filho, esse você não pode. Tenho um própolis. Eu vivo com dor de garganta, então é... Aí tem... Peraí. Meu carimbo. Não sei se você não vai focar, então. Meu carimbo. Aí tem... Mais remédio para dor de cabeça. Tenho uma manteiga de cacau. Um gloss, que eu acho que eu usei e algum dia deixei aqui. Minha sacolinha de bolsinha de moeda. Um removedor de esmaltes, da Rica. O meu espelhinho, da Victoria's Secret. Meu espelhinho. Tem mais papelzinho de cartão. Ó, filho. Segura para o meu. Olha o que tem aqui, Arthur, que você destruiu. Um pedaço do meu fone de ouvido. Aí, esse aqui é uma bolsinha, ó. De coisinhas cuidados para unha. Então, tem cortadora, tesourinha, lixinha. Para as unhas. Tem mais gloss. Esse é da Victoria's Secret. Esse é da Natura. Um dos meus favoritos. Ele é um nude. Aí, aqui tem um desodorante corporal, da Victoria's Secret. Esse, como é que é o nome? Colírio. Que eu tenho que usar todo dia e, aliás, eu estou esquecendo. Esse moranguinho. Quem aqui lembra? Dos nossos famosos moranguinhos. E aqui tem a minha fala do teatro na igreja. Eu já posso até jogar o fone. Coisas para o nosso cuidado íntimo das mulheres. Mais remédio para a dor de cabeça. Tá louca esses remédios, né, gente? Um desodorante. Ai, mas eu não gosto muito desses rolons, assim. Eu prefiro aquele que é de spray, mas eu não encontro pequenininho. Então, vai esse mesmo. E, por fim, mas não menos importante, eu tenho a minha serinha da Granado para cutículas. Uma lixa. Muito útil para mim. E uma pinça. Fora, que não está aqui, mas vive na minha bolsa. Um celular. Então, ó. É isso. Está vazia, está vendo? Aí, agora eu arrumo tudo nesses bolsinhos, assim. Cabe tudo certinho. E aí, coloco tudo dentro dessa bolsa. Essa bolsa, eu não lembro. Acho que eu comprei. Aqui em São Paulo, tem uma loja que chama Darko. Aqui na Zona Norte. Que é só de bolsas, tal. E eu comprei lá essa bolsa da Everlast. Faz muito tempo. Eu não lembro quanto foi. Mas não foi caro, porque era promoção. Eu adoro bolsa esporte, assim, para ir trabalhar. Para mim, não adianta ter uma bolsa super, ultra, mega, chique e fina para ir trabalhar. Porque correria o dia inteiro. Eu tenho que deixar em mesa, cadeira, chão, às vezes. Então, também tem que ser coisa bem simples. Então, esses são os produtos que eu carrego na minha bolsa. Bom, então, esses são os produtos que eu carrego na minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Dá tchau lá no vídeo. Aqui, ó. Peraí. Você tá dando tchau no visor. Fala tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Faz tchau. Fala. Meu nome é Arthur Aparecido. E Vibido. Dá beijo na mamãe. Mamãe. Tchau. 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 Abertura